Tem 16 processos 48.571.95.2013.37. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI-5 de 2010, lavrado pela Arce, em decorrência de fiscalização das restituições de valores pagos por obras executadas. Diretor-relator, doutor Andra Pipptoni. Em 28 de julho, a conveniada da ANEL no Estado do Ceará, a Arce, lavrou alto de infração número 5, 2010, contra a Coelci, aplicando multa do Grupo 3 e Grupo 4, que é a mais severa que temos, que totalizou R$ 280 mil, e isso se deu em razão da identificação de duas não conformidades. A AN1, em correção na restituição aos solicitantes de obras dos pagamentos de responsabilidade da concessionária, de forma parcelada e remunerada. E a AN2, essa sim do Grupo 4, descumprimento de determinação de devolução de valores, com a correta atualização e remuneração. Em 2 de agosto de 2010, a Coelci interpôs recurso administrativo contra o alto de infração e sustentou que não se observou o rito legal, se descumpriu o prazo para a lavatura do alto de infração e se suprimiu o direito de ampla defesa, e que não há norma que caracterize a infração, com violação ao princípio da reserva legal e da tipicidade do ilícito imputado. E ponderou também a concessionária que não se descumpriu a legislação setorial, pois a recorrente poderia optar pela devolução em espécie ou outra forma acordada. A agência estadual manteve a decisão e encaminhou os autos a ANEL para deliberação em última instância. Em 26 de fevereiro de 2014, pela nota técnica 15, a SFE recomendou anular a multa e suspender a determinação D1 por 45 dias após a decisão final da ANEL. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face de do alto de infração 5, 2010, lavrado pela ARCE. Foram constatadas aqui duas não conformidades. E a SFE, examinando a instrução do processo, citando o parecer 1048 de 2009 da Procuradoria, opinou pelo cancelamento da AN1. De fato que a Procuradoria, em situações já acolhidas pela diretoria, entendeu que essa situação não seria situação típica, porque aqui se trata de descumprimento de uma determinação que ainda estava pendente de análise por parte em face de recurso. Então a Procuradoria também opina pela manutenção do alto de infração em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas seguindo a sugestão da SFE, que por sua vez também está calcada em parecer anterior da Procuradoria. O recurso é tempestivo, então diante disso recepciona-se o recurso, e preliminamente os alegados vícios processuais já foram examinados em precedentes similares ao recurso em análise, tanto pela questão de tipificação, quanto pela aplicação de multa por descumprimento de determinação, ainda que em fase de discussão administrativa, conforme demonstrado com propriedade pela fiscalização da ANEL. Primeiro, porque a técnica demonstrou dubiedade na tipificação. Entende-se que o artigo 4º, inciso 2º da resolução 63, melhor se enquadraria ao caso, mas ponderou que em precedente analisado pela Procuradoria-Geral, aí sim com hífen, e deliberado por essa diretoria, demonstrou-se falta de amparo normativo para penalizar os fatos da não conformidade 1. Segundo, porque já se consolidou o entendimento nesse colegiado de que a aplicação de multa por descumprimento de determinação depende da deliberação de eventual recurso pendente de julgamento. Então não pode-se multar a empresa por não cumprir uma determinação pelo fato de ela ter entrado o impetrado recurso e o recurso não ter sido julgado. Então quanto ao mérito da determinação 1, não há razões para invalidá-lo. Essa relatoria concorda com a conclusão da ASSE e da SFED que a atuação apurou que se trata de consumidor do Grupo A, cujo cadastro e quantidade facilitam os contatos, ou seja, a alegação genérica da defesa de que se necessitaria de correspondência de respostas para devolução não seria justificativa plausível para o não recolhimento da dívida e restituição com os acréscimos legais. Em suma, deve-se cancelar as multas referências na conformidade N1 e N2, conforme fundamentação exaustiva nos casos análogos referentes, e manter a determinação N1, cujo prazo de implementação será contado a partir da publicação desta decisão, que seria a devolução para o consumidor. Logo, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.007195.2003.37, voto por conhecer do recurso interposto pela COELSE em face do auto de infração nº 5, lavado pela ARSE, para no mérito dar-lhe parcial provimento, e cancelar a multa de R$ 280.000.00, e manter a determinação D1 estabelecida pela ARSE a ser cumprida em 45 dias, contados a partir da publicação desta decisão, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso interposto pela COELSE, em face do auto de infração nº 5, 2010, lavado pela ARSE, para no mérito dar-lhe parcial provimento, sentido de cancelar a multa de R$ 280.175.00, manter a determinação D1 estabelecida pela ARSE, a ser cumprida no prazo de 45 dias, contados a partir da publicação da decisão pela ANEL. Próximo item. Entendi.